A gente fala hoje com Tabata Mussigomes, ela que recebeu o diagnóstico de câncer recentemente de câncer de mama. Esse é o nosso assunto que tratamos com a nossa convidada de hoje e muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Fernando. O prazer é todo meu hoje estar aqui para compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido desde o diagnóstico até agora. Essa longa trajetória que eu já comecei a trilhar para as mulheres. Esse diagnóstico você teve em maio agora de 2022. Como foi receber esse diagnóstico? Nós, mulheres, que buscamos sempre ir fazer um exame para poder prevenir o câncer de mama, como foi receber esse diagnóstico? Eu, em maio, falo que foi Deus que me deu esse diagnóstico, por isso que eu sou muito grata. Eu senti um nódulo em maio, eu estava numa ligação de telefone com uma prima, com câncer de mama também. Terminei a ligação, senti um nódulozinho, fui coçar a minha mama de uma forma tão espretensiosa e senti esse nódulo. A partir de aí, começou todo médico, biópsia, novamente biópsia, porque o laudo foi inconclusivo. E, resumindo, em final de maio, eu estava recebendo o diagnóstico desses 20, quase 30 dias, esperando ressonância, mamografia, ultrassom, que é um momento extremamente ansioso, onde você tem que ter muita sabedoria para lidar com a espera do diagnóstico. Será que estou com câncer? Não estou. Câncer é uma palavra difícil de você ouvir e aceitar que você tem. E, no dia 26 de maio, eu recebi o diagnóstico, eu guardei bem essa data, que é o dia do aniversário do meu pai, e aí eu peguei o laudo escrito carcinoma invasor de mama. E receber esse laudo é extremamente, é alguém tirar o seu chão, tira o seu chão e diz assim, continua andando sem o chão. E é um receio que todas as mulheres passam, quando vão fazer esse exame, não é? Também. É um receio, é um medo, e eu já tinha palpado esse nódulo, então o meu medo era muito maior, né? Por isso que as mulheres têm que fazer, independente, né? Por isso é tão importante que faça o exame de prevenção do câncer de mama, porque a ideia de se prevenir, buscar uma forma de prevenir, ao menos, buscar um diagnóstico o mais rápido possível para iniciar um tratamento. Você que é fisioterapeuta, Tabata Moussi, já há 15 anos, hoje é empresária do ramo de beleza, que lida com tantas mulheres, nesse processo de iniciar, receber o diagnóstico de câncer de mama, como foi o seu olhar, já que trabalhava com tantas pessoas, já com tantas mulheres na fisioterapia, como foi receber esse diagnóstico e repassar esse novo olhar às pessoas que você atendia? Eu atendi muito tempo em unidade de terapia intensiva, então eu consegui estar dos dois lados, né? Tratando o profissional, muitas vezes em fases avançadas de câncer, e hoje eu recebendo o tratamento como paciente, né? Quando eu recebi esse diagnóstico, e já tendo passado por ajudar as pessoas a se curar numa UTI ou na ala hospitalar, eu vi que eu tinha duas opções a seguir, dois caminhos. Ou eu iria, com esse diagnóstico, me tornar vítima e ficar introspectiva, vítima sofrendo, ou eu teria a opção de contornar essa situação e enxergar o câncer com um pouco mais, e passar por isso com mais leveza, com mais sabedoria, com gratidão por ser precoce, né? Por ter cura, porque o câncer, ele tem cura, quando o diagnóstico é precoce, né? Quando você, as mulheres fazem o exame de rotina. Então, eu olhei para o meu filho, para o meu marido, para a minha família, que precisa de mim, bem, eu vou passar por isso sorrindo, né? É lógico, muitas vezes eu acordo, até me emociono, eu tenho vontade de chorar, mas eu enxugo as minhas lágrimas e eu vou continuar passando por esse deserto, que eu falo que é um deserto, né? São anos de tratamento, mas de uma forma, feliz, sorrindo, com a minha família perto, encarando com leveza, sabedoria e oração. Hoje você tem quantos anos, tá? 41. E quantos filhos? Um filho, de 7 aninhos. E lidar com esse diagnóstico, com essa doença, junto à família, esse acolhimento familiar é muito importante também? Esse acolhimento familiar é o que eu te falei, é o que te faz passar por essa doença de uma forma extremamente feliz, que é meus pais ao meu lado, meu marido, eu acordar e ver o sorriso do meu filho e ele dizer, mamãe, obrigada, você já passou mais uma quimioterapia, você voltou melhor dessa vez, e isso transborda meu coração, isso me cura, eu falo que isso é a cura do câncer, né? E quando é que você começou o tratamento de quimioterapia? Faz três meses, vão fazer. Dependendo de cada nódulo, é um protocolo, São quatro sessões de quimioterapia, eu finalizei a última, agora quinta-feira, e agora eu começo, encerrei, eu considero a parte mais, né, que eu falo, que debilita mais a gente, e agora eu vou iniciar as injeções, com bloqueador hormonais e os comprimidos. Muitos se tem receio com relação, cada um é um protocolo diferente, como você disse, muitas das mulheres têm um receio com relação à queda de cabelo. Já se viam várias mulheres, a gente vê várias mulheres que ficam com muito medo dessa perda capilar, como é que você encarou isso? O seu protocolo foi diferente? Como que é que a gente pode passar aqui para quem está nos assistindo? Eu vou passar para vocês. O meu protocolo, a minha quimio cai, o cabelo, vocês que não me conhecem, meu cabelo é aqui na cintura, eu tive uma queda de mais de 60%. Eu tive o... Também usei a toca inglesa, também, que ajuda a não perder todo o cabelo, e eu coloquei também um aplique, para eu passar por essa situação de uma forma menos dolorida para mim. Eu, mulher, olhar ao espelho e... Porque você perde a sua identidade, né? O cabelo, ele é a identidade para a mulher, né? É a nossa beleza, é o nosso... É o lado externo nosso, né? Você se olhar, você se cuidar, e você perder aquilo que eu tenho paixão, né? Pelo meu cabelo, e volta e ele cresce, nasce novamente. Mas isso não foi fácil. Foi o momento mais difícil, que eu considero para mim, tive a ajuda de psicólogas, para superar esse luto. Ela falou assim, para mim, isso é um luto. Inclusive, essa questão profissional, de ter um apoio profissional de uma psicóloga, é muito importante, né? É extremamente importante a psicóloga, eu estou tendo acompanhamento toda semana, porque eu optei por passar sorrindo e com leveza, mas nós temos momentos que a gente cai, várias vezes, e o forte é aquele, né? Que você cai três, levanta quatro, cinco vezes, e às vezes que caí, eu estou com a mão, com todo o suporte da minha família e da psicóloga, para você se reerguer. E você se sente a cada vez que cai e se levanta, que se sente mais forte? Todas as vezes que eu caio, eu me levanto, eu me sinto forte, eu me sinto grata, por estar levantando e estar conseguindo continuar a caminhada, que eu digo que ela é, não é fácil, mas ela é gratificante e ela ressignifica a sua vida. O câncer, ele bate na sua porta, do seu coração, e faz você enxergar a vida de uma forma, como eu nunca tinha enxergado antes. Eu sempre, muito preocupada, muito aflita, uma pessoa muito assim, mais pesada, no sentido de tentar fazer tudo correto, hoje eu sou mais leve. Hoje, há três meses, eu me tornei, eu me ressignifiquei como pessoa, com a minha família, no meu trabalho, comigo mesma. Você que trabalha no ramo da beleza, também, empresária do ramo da beleza, é passar por isso e ter esse olhar de quem recebeu esse diagnóstico, está em tratamento, e atender as pessoas na sua empresa, com essa ideia de beleza. A beleza, ela vai de dentro para fora, é o que você está sentindo, e você consegue repassar isso, que por toda essa dificuldade, ainda tem essa beleza fluindo em você. É o que eu tento passar para as minhas pacientes, para as minhas clientes da POSER, que a beleza, ela vem de dentro, ela vem de um olhar, ela vem de um caráter, ela vem de um sorriso. Essa é a verdadeira beleza de nós mulheres, né? E isso serviu muito para mim, porque eu sou muito apegada, assim, nós mulheres, né? Nós somos vaidosas, o meu cabelo, eu precisei viver um luto do meu cabelo, do meu corte, que foi muito difícil para mim. A psicóloga falou, viva esse luto, mas a sua beleza está dentro de você, a sua beleza está no seu olhar, está na sua sinceridade, está no seu caráter. Então, isso eu aprendi a ressignificar o que é beleza também. E isso eu passo para as minhas pacientes na clínica. Isso enquanto fisioterapeuta também, você trabalha essa questão não só do belo, né? Não só do belo, mas do estar bem, do bem-estar da pessoa, correto? Exatamente. O principal é você estar bem consigo mesma. Para você tratar a sua beleza externa, você tem que estar com ela equilibrada por dentro, porque senão a gente não tem o resultado que a pessoa quer esperado, né? Então, a pessoa tem que estar por dentro com ela mesma, bem, e isso é uma série de coisas, né? De tratamento, mas eu trato a beleza, eu tento conciliar as duas coisas, as minhas pacientes, tanto a sua, é lógico que ela vai, né? Com o principal, uma queixa principal a se melhorar, porém, eu sempre explico que a gente vai tentar melhorar o que ela já tem de belo, né? A gente vai só intensificar a beleza dela. Então, é assim, dessa forma que eu trato as minhas gestantes também, atendo as gestantes, lá na clínica, lá na POSER. Neste processo de tratamento seu, que ainda tem um andamento, o que você pode passar para quem está nos assistindo agora, de ideia de não ter receio desse tratamento e seguir em frente? O câncer, como eu disse, gente, quando diagnosticado de forma precoce, ele é curativo. Não esperem ter sintomas para procurar médico. Não esperem. A mulher, ela precisa fazer o autoexame e precisa fazer todos os anos, todos os exames, a ultrassom de mama, né? Eu faço desde os meus 14 anos, e os meus exames estavam certinho, no tempo certinho, fazia menos de um ano que eu tinha feito, tanto que o meu nódulo foi bem pequenininho, foi bem no início. A mamografia, inclusive, que é um exame desconfortável, mas é necessário? É necessário. Ele salva. Eu fiz a mamografia, o ultrassom, a ressonância. Então, não esperem aparecer sintomas. Façam exames de rotina anualmente. Isso cura, isso salva a vida. Isso me trouxe uma paz tão grande de eu saber que eu estava em dia com o meu exame, porque você imagina se eu pego um diagnóstico, nossa, eu fiquei três anos sem ir ao médico. Então, isso gera uma culpa muito maior de você enfrentar esse deserto tão difícil. Esse tratamento, que eu falo que é um deserto mesmo, é difícil você passar por essa caminhada. Então, eu estava com a consciência limpa, tranquila, do que os meus exames estavam em dia. fazendo a sua parte e buscando da melhor forma, né, seguir mesmo com o diagnóstico positivo de um câncer de mama. Neste Outubro Rosa, que mensagem você passaria, mais uma vez aqui te pedindo essa mensagem a quem nos assiste, a respeito da necessidade de se olhar para si mesmo e buscar aí cuidar mais de si? Nós mulheres, nós temos a tendência de deixar de cuidar da gente e viver para a família, marido, filhos, né, e a gente acaba esquecendo de nós, de nos tocarmos, de fazer o autoexame. Então, eu acho que no Outubro Rosa, olharmos para nós e cuidarmos. Nós merecemos esse cuidado. A nossa família, nós, precisam de nós. Isso me marcou muito quando meu marido disse assim para mim. Eu falei, nossa, não sei se é tão difícil o tratamento, você não passa bem com as químios. Ele falou, não, você vai conseguir, você consegue. Ele falou, eu não estou me sentindo bem. Ele, mas eu e o nosso filho, eu e o José Otávio, meu menino, nós precisamos de você bem, nós precisamos de você com saúde, você precisa passar por isso. Então, gente, olhem para si, mulheres, e se cuidem. Vão, façam seus exames, porque a gente esquece de nós, né? É o ato de amar, nós nos amamos tanto, o outro, né, a família, nós esquecemos de cuidar da gente. Esse lado maternal, do ser mulher. Eu gostaria que, já encaminhando para o fim do programa A Lega Mulher de hoje, que entrevistou o Tabata Muncy, muito, muito obrigada aqui pela sua participação. Você apresentou aqui para a gente todo o seu sentimento que envolve esse processo de tratamento do câncer de mama. Muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Foi uma oportunidade maravilhosa de estar aqui e mostrar para todas as mulheres que passar por isso com leveza e sorrindo, mesmo quando a sua vontade é chorar, mas vale a pena, porque dá certo. É, saiba que estamos todas juntas. Obrigada. E o programa A Lega Mulher de hoje termina aqui. Até o próximo. A Lega Mulher de hoje